Fala Bagueteiros, está com você aqui mais um vídeo do seu canal Baguete Apimentado e hoje nós vamos descer a lenha em... Fênix Nail, meu Deus! Isso aí galera, o filme da Funky X-Men nós assistimos e realmente não curtimos o filme, não está muito bom e vamos deixar aqui a nossa análise em relação a todo o debulhamento do filme, né Marcos? É isso aí cara, Fênix Negra começa ali, é um filme sequencial de X-Men Apocalipse tinha apresentado algumas outras coisas novas e aí a gente tem, o filme tem uma boa ambientação lá? Não, não tem na verdade eles pegaram uma locação muito restrita, muito pequena para fazer o filme eu acredito que o filme com orçamento muito bom deveria ter expandido mais eu achei que a ambientação ficou muito presa mas em relação a fotografia, eu acredito que o filme ficou bem bacana show de bola, tá bonito, os efeitos visuais estão muito legais eles conseguiram trabalhar muito bem essa questão de efeitos especiais a questão da nave voando, um pequeno pedacinho do espaço ali e tudo mais ficou bacana, fizeram, acertaram? nessa parte ficou legal, uma cinegrafia em relação a isso aí, nós não curtimos, por quê? porque é um filme que não apresenta muito o easter egg a cinegrafia, o modo como foi filmado, o filme não nos agrada muito porque você deixa aquela coisa em segundo plano, aqueles elementos que você fala olha que legal, tá acontecendo uma coisa em segundo plano não, tudo te entrega as claras na sua cara tudo acontece realmente em primeiro plano muito direto né totalmente exatamente e aí vem aquela parte que pesa no filme que é roteiro roteiro gente, é duro né o roteiro na verdade ele foi escrito só pra você ter ideia, o cara chama Simon Kimber o cara foi diretor, roteirista, produtor, plaquetista, iluminação e som e faltou só servir o cafezinho quero café, quero café, quero café mas meu Deus do céu, o cara que é considerado um dos piores roteiristas de Hollywood me pega a franquia e fala, não, vou fazer um filme e saiu isso aí que você viu pra vocês verem, é o seguinte o cara que foi roteirista, ele é diretor e roteirista desse filme ele já foi roteirista da mesma história em confronto final já teve o primeiro contato com a Phoenix Negra errou a primeira vez pegou a primeira vez e agora ele pegou pra errar de uma vez mesmo errou porque ele pegou o filme agora pra ele né porque roteiro, direção, produção, produção e por aí vai e foi, e não deu certo exatamente é um negócio que prejudica até mesmo os personagens sim, atrapalha muito atrapalha pra caramba, porque a gente tem o Magneto que, cara, pra mim não desce muito bem é um bom Magneto esse, mas eu prefiro o Antigal isso, prefiro ele de 2000 ali, de 2000 até o último filme foi no confronto final foi o último filme mas o Antigal não teve mais o Dia do Futuro do Passado esquecido não, o último que, ele aparece sim, sim é, Dia do Futuro esquecido desculpa ele tava lá e aí, qual mais? ah, e você também tem o Professor Charles Xavier que eu particularmente não sou muito fã do James McVoy como um personagem por quê? tudo bem, ele tava indo fazer um papel novo novo uma inovação mas eu cresci, galera com a HQ com a animação de 1991 e o Professor Xavier é um cadeirante o que foi que lhe ensinei sobre vingança? quantas vezes lhe avisei para não deixar que seus sentimentos pessoais ponham em perigo o trabalho da nossa equipe carequinha, poder classe 5 então eu não consigo ver esse Charles Xavier cabeludo com duas pernas saltitando igual um saci querendo não me desce é uma coisa minha eu tenho toque então eu gosto muito então pra mim ainda não consigo não consigo ver o James McVoy como o Professor Charles Xavier você não consegue ver ele como Charles Xavier eu não consigo ver a mística liderando uma equipe eu não consigo ver a mística sendo um personagem coadjuvante não desce, cara porque mística pra mim eu sou daqueles caras que assistiam aquela animação que eu tinha que eu passava no SBT um tempo atrás a mística era uma vilã vilão é vilão aí me colocam ela na equipe dos X-Men é, me colocaram ela como uma anti-heroína no tempo que ela faz bondade ela também faz bondade mas assim ela, tanto na ZHQs como na animação dos 90 ela sempre foi vilã inclusive liderava a equipe dos vilãs e a mística assim é aquela coisa falta um pouco da originalidade da ZHQs porque você me coloca um avatar azul ambulante desde todos os documentos até agora e você não põe aquela roupinha branca nela é só um vestidinho branco um vestidinho clássico da HQ e das animações um vestidinho branco na mística pronto não precisava mais nada simples é de muito mas Deus me lê e aí depois nós temos o fera que eu também não gosto muito do fera desse fera adolescente eu gosto do fera grandão peludão inteligentíssimo mas os modos ogro eu não consigo ver esse fera esse mutante que se transforma no fera a própria fera ele já é fera é esse ponto que pesa pra mim também tanto da outra personagem porque o fera que não é fera que tem que ficar se transformando toda hora a mística que não é mística a mística aceita os poderes dela o fera já aceitou os poderes dela então aí fica naquela vai e volta vai e volta e aí a gente tem o Ciclope ou Ciclope eu falo Ciclope eu acho que nesse nesse filme é o personagem que tem a melhor caracterização de originalidade dos quadrinhos porque aquele aclão dele aquilo ali é clássico aquilo ali nos mostrou o Ciclope como começou como começou como tudo começa primeira formação da equipe muito bacana e em relação a Fênix Degra galera pra fechar essa sequência de personagens sinceramente eu não curti eu cresci com a Fênix Degra já madura uma mulher feita onde é um mutante de classe 5 lá na frente ela acaba descobrindo seu poder ultra mega power tornando a Fênix Degra essa era uma adolescente uma guriazinha ainda mal saibido das falas já era poder 5 classe para mim virou uma lambança a Fênix Degra ela não é a Fênix Degra como eu conheço você deseja eu me voltar ao o nada do espaço você deseja eu me dar o corpo nunca então pra ver um personagem que não me agradou nem um pouco do filme conclusão do filme Léo o que a gente pode dizer aí o filme num todo galera eu acredito que eu posso dar uma nota 4 o filme realmente está muito ruim é um filme que você não consegue assimilar os X-Men você não consegue ter aquela paixão pelos X-Men você fala assim nossa sou fã do X-Men tenho service que filme legal não não tem isso eu particularmente não vou dar nota pra mim já vou esquecer esses filmes já está nas boas mãos e agora é só esperar vamos esperar vamos esperar quem sabe de Vingadores X-Men as equipes quem sabe vai saber bom galera espero que você tenha curtido esse vídeo se você também ah vale ser no baguete de qualidade filme não é isso aí não não tem ser no baguete de qualidade se você curtiu esse vídeo eu vou pedir que você deixe o like marque o sininho de notificações compartilhe se inscreva no canal deixar um abraço para nossos colaboradores pessoal lá do Bosque dos IPs Shopping Bosque dos IPs e Cinema UCI Rap Shopping Campo Grande ao ao infinito e além MS Criações tem um site né MScriações.com.br nosso grande Moamed faz parte do canal Moamed aquela força do meu é isso aí galera espero que vocês tenham curtido um abraço e até a próxima até mais e aí e aí e aí e aí e aí